Sou de um filho de um só, sou de um rei de um fogo nascido no mar E começa em demanda no largo sem desenganar Aue, aue, para fugir da piada, diga onde é tua casa ou faranga Aue, aue, para fugir da piada Aue, aue, para fugir da piada Mato, eu moro no mato, o caboclo mora, vamos salvar Vamos louvar, vamos louvar Vou dar por dia, eu vou ir ver na salva Se é um dia, se é um dia de manhã Eu sou de timor, domina o, domina o Eu sou de timor, domina o, domina o De caboclo da taba, ô girada de montanha, ô pio de zintambor Veneno de coba mata, as e eu nunca matou Vamos louvar, vamos louvar O nosso dia, eu sou de timor, domina o, domina o Eu sou de timor, domina o, domina o, domina o De caboclo da taba, ô girada de montanha, ô pio de zintambor Veneno de coba mata, as e eu nunca matou O nosso dia, eu sou de timor, domina o, domina o Tchau Tchau